É um errador Todo dia é daquele jeitão All right Ser igual a nós já é querer Demais Beber uma vodka com água de coco É sal Eu vim de baixo agora Eu vou fazer um estaco De boladão O Will Will Nosso glorioso Will Lançou uma música chamada Pitbull de raça Não se mete que nós caça E bate em quem baba uva É o nome da música Eu falo com ele direto Ele só me botou porque é muito grande O Will é muito brabo Ele é um dos artistas mais misteriosos da 30 Como diz o próprio Vitruviano Que aliás queria muito que eu aparecesse no vídeo do Vitruviano Imagina o Vitruviano fazer um documentário Sobre o Eric O que ele ia falar? Ele ia falar muita coisa Porque eu sou foda E eu não vou me diminuir aqui Pra ficar engraçado Pra parecer que eu sou um bosta Só pra vocês rirem da minha Da minha depressão Tá bom? O que eu vou fazer hoje? Eu vou simplesmente tentar refazer a música do Will Recriar, regravar Não vou fazer o beat que Uma preguiça Fala sério Aquele beat Aquele bass gostoso de escutar Onde eu ia achar aquele bass? Então o que eu fiz? Eu procurei o instrumental do Will Pitbull Que aliás está aqui na descrição Se você quiser ir lá Pra dar os créditos pro beatmaker Enfim Mas eu vou gravar Alright Ser igual nós já é querer demais Beber uma Vó de cagó de coco Essa Eu vim de baixo agora Eu vou fazer um estrago Acordo Acordo cheio de ódio Puto e boladão Acende aquele beca Que aquece meu pulmão Bota o meu sono Talo ignora as reclamação E se for uma dinheiro e ganja Não vou atender a ligação Eu vivo como rei Nasci pra isso eu sei Os obstáculos eu tiro Eu não sou que inglês Não, não, não é praia Mas meu bonde vive igual buguei Não mexer com nós É uma simples questão de sensatez Negão representa azar Aquelas que tu não vem Se tu não tava quando não era ninguém Agora tu não tá também O chapa de verdade mostra a força Eu não quis me manter Eu não sei no meio da guerra Eu não acho que nem pra ninguém Essa é a letra do Will Cantei aqui Capela ao vivo Agora você pode Tirar essa parte do vídeo Botar no vídeo dele Que vai tá igualzinho Gravando a tela aqui, beleza? E a gente vai fazer o seguinte Já temos aqui Agora eu vou vir aqui Vou adicionar voz e microfone Vou colocar um preset aqui Sei lá Do teto Foda-se É só pra gente fazer, né? O vídeo Autopit aqui E vamos duplicar De novo Porque A gente precisa fazer aquelas Atropeladas Que o Will dá, né? Tipo, ele nunca canta certinho Ele sempre fala Antes dele terminar uma frase Ele já começa outra por baixo E a gente vai fazer isso No BandLab, beleza? Então vamos lá Sem mais enrolação Deixa o like Se inscreve no canal Primeiro link na descrição É meu curso de mixagem Masterização de beats Não Primeiro link na descrição É meu curso de mixagem Masterização de música completa Enfim Clica lá pra você ver o vídeo Que a gente explica certinho Tem muita coisa nesse curso Que você não pode perder São mais de 50 e poucas aulas Você ganha um certificado maravilhoso E você ainda vai poder Ser profissional No ramo da mixagem Masterização Deixa eu ligar o ar Que tá começando a ficar calor de novo Eu sou calor dentro Já tô suando Não sei Pode falar o que você quiser Vamos lá Ele começa aqui, né? Tem esse Uh, uh Esse cachorro desgramado Vai Eu tenho que pegar a voz dele Ah, ah Yeah Todo dia Daquele jeitão All right Ser igual a noja É querer Demais Baby Arruma Pode Tem que pegar o tempo, né, mano? Então vamos lá Deixa eu Me concentrar Todo dia Daquele jeitão Todo dia Ah Todo dia É daquele jeitão All right Ser igual a noja É querer Demais Beber uma voz de caguá de coco É só Eu vim de baixo Agora eu vou fazer o estrago Eu tenho que escutar uma música Ele um pouco Peraí Vamos ver aqui Se eu cantar sem fazer a vozinha dele Porque a vozinha dele é foda de fazer, mano Se eu cantar mais Mais normal Ah, ele não fala Ele não faz o Fazer o estrago Ele fala Fazer o estrago E foda-se É isso Ele fica brabo com tudo Deixa eu só ver se a nota tá certa Vou procurar aqui Vou procurar aqui no Tune Bate Não é errador Todo dia Daquele jeitão All right Ser igual a noja É querer Demais Beber uma voz de caguá de coco É só Eu vim de baixo Agora eu vou fazer o estrago Agora a gente faz o seguinte A gente vem aqui na outra Faixa de baixo E Mano, fazer a voz do É difícil Vocês acham que é fácil Para de dar risado Agora eu tenho que vir aqui E cantar aquele Acordo cheio de áudio Puto e boladão Vamos ver se eu consigo Acordo cheio de áudio Puto e boladão Tem que vir aqui, ó Com certeza ficou Totalmente feio Eu não tô aqui pra acertar Eu tô aqui pra fazer errado E vocês rirem de mim Né? Porque essa é a Foda minha vida Acordo cheio de áudio Puto e boladão Acendo aquele beck Que aquece meu pulmão Boto meu sono Tal, ignora as reclamação E se não for dinheiro e ganja Não vou atender a ligação Eu vivo como rei Nasci pra isso Eu sei Os obstáculos Usando o soco inglês Luna pra... Daí tem tipo Isso que é foda Porque o Will Ele não canta tudo reto, mano Ele antes de eu terminar uma frase Ele já começa outra E isso é muito chico Tá indo bem, tá indo bem Agora a gente precisa fazer A mesma coisa aqui Deslocar Aí ó, tem que fazer aqui agora Eu vivo como rei Nasci pra isso Eu sei Eu tenho que fazer essa parte aqui Eu vivo como rei Nasci pra isso Eu sei Aí eu venho aqui embaixo Ó, se liga Aprendi com o pai Eita, pega Aprendi com o mestre Aprendi com o mestre Aí ó, se liga Foda isso aqui Os obstáculos Eu tenho que fazer Os obstáculos Tiro do caminho usando Nasci pra isso Os obstáculos Eu tiro do caminho usando Soco inglês Não moro na praia Mas meu bonde Vive igual burguês Mexer com nós É uma simples questão De sensatei Nego, representa as áreas Aquelas que tu não vem Se tu não tava Quando eu era ninguém Agora tu não tá tão bem O chapa de verdade Mostra a força na crise E mantém Caralho É difícil Você quer ser mais fácil É difícil Muito complicado Mano, é muito complicado Mantém Eu nasci no meio da guerra Não abaixo a cabeça Pra ninguém Eu nasci no meio da guerra E não abaixo a cabeça Eu nasci no meio da guerra E não abaixo a cabeça Pra ninguém Já sei que eu sou o melhor Não precisa nem dizer Se tu não achar isso Desculpa o problema Tá em você Mano Eu vou Finalizar o vídeo E eu vou botar no final O resultado Porque isso aqui Vai ser impossível Terminar em vídeo Fica aí pra você ver O resultado Que vai ficar melhor Do que o aqui Se matando pra fazer